Bem, ouvintes aqui na sua Rádio Esperança, estou aqui ao lado do vereador e presidente Marcos Lachove e ontem até tivemos uma sessão tranquila e também através aí de uma sessão extraordinária e como a gente já falou na semana passada, em relação aí que tivemos a renegociação do Refis foi aprovada aqui na Câmara, vereador. De todos os ouvintes da Rádio Esperança, então tivemos uma sessão extraordinária na segunda-feira às 18 horas, onde pudesse ser aprovado então o projeto de lei diferente ao Refis 2017. Foi aprovado por unanimidade, é um projeto que todos os vereadores já vinham cobrando do Executivo para ser feito, onde os munícipes vinham cobrando dos vereadores que queriam acertar suas dívidas perante o município. Foi aprovado por unanimidade, como já comentei, esse projeto de lei do Refis já está aberto, já foi publicado após a aprovação, já foi publicado esse projeto de lei, então já está valendo. Nós devemos, de quanto mais avisar os nossos munícipes, eu peço a vocês da Rádio Esperança que estejam falando durante as suas programações que está aberto o Refis 2017, onde todos os munícipes possam vir e acertar suas dívidas com o município. Esse é um projeto muito importante, que é tanto quem sai ganhando com certeza o município de Prudentópolis e o contribuinte, que é o nosso munícipe, onde vai ter um desconto, quem acertar suas dívidas até o dia 20 de novembro, vai ter um bom desconto, 90% em cima dos juros e das multas. Isso aí compensa muito para o bolso do nosso munícipe vir até a prefeitura e fazer a sua renegociação através do Refis 2017, tanto na parte do IPTU como do ISS municipal. Também ontem nós tivemos aí uma homenagem em relação aos padres masilianos, inclusive aí estão junto, paróquia São João Batista e até junto podemos dizer também a nossa heparquia. Sim, esteve presente vários padres basilianos, também o nosso bispo Dom Meron Mazur, os paróquios Dionísio Horbus da paróquia São Josafat e o padre Cristiano da Silva, que é da Catedral Imaculada Conceição. Então estavam mais padres, estavam catequistas, diversas pessoas da nossa comunidade ucraniana. onde foi prestada uma singela homenagem aos padres basilianos que comemoram neste ano junto com a festa de São Josafat no dia 12 de novembro, agora no próximo domingo, dia 12 de novembro, onde se comemoram os 400 anos da existência dos padres basilianos e 120 anos dos padres brasileiros brasileiros no Brasil, fazendo esse belo trabalho de missões religiosas. Muito bem, este foi o vereador Marcos Nachova e para a Rádio Esperança, repórter Ébio Corrute.